Olha só galera, a internet... Opa, salve! A internet minha ficou lenta galera, nessa que ficou lenta não mandou os dados para o ônibus, tá? Então a gente está simulando aqui, a conexão do Android não foi compartilhada com o ônibus na hora, tanto é que demorou um pouquinho para o fechamento das portas. Então, se a internet desse aplicativo acabar, a gente não vai conseguir fechar as portas do ônibus, aí complica. Aí a gente vai ter que fazer manualmente, apertando o botãozinho da trava para a porta fechar. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom galera, estamos aqui iniciando mais um vídeo para vocês galera de OMS2, beleza? E no vídeo de hoje galera, vamos estar trabalhando na linha 2182, vamos estar saindo aqui do Jardim Brasil para o Praça do Correio galera, pela aviação Sambaíba, beleza? Estamos aqui no prefixo galera, 2, 15 e 24, é um ônibus super articulado da empresa Sambaíba. E quem foi que fez o pedido desse vídeo galera, foi nosso amigo Raí Ferreira. Já deixando aqui meu grande abraço para o Raí Ferreira. Estamos aqui no mapa Sapopemba, cara, eu acho que tem tempo galera que eu já gravei nesse mapa Sapopemba aqui, beleza? Então eu espero que vocês curtam mais um vídeozinho maroto aqui no canal, curtindo, deixa aquele likezinho, compartilha com seus amigos e estamos junto. Galera, como vocês sabem que eu estou sem o meu câmbio G27, provavelmente eu acho que essa semana o câmbio deve ficar pronto galera. Então a gente vai estar trazendo aqui com os ônibus manual também aqui no canal, beleza? Ligando aqui o ar-condicionado do ônibus, vamos ligar aqui as luzes. Galera, é o seguinte, olha só o tempo como é que está aqui galera, o tempo fechou bastante aqui na grande São Paulo, esfriou demais cara. Então vamos estar colocando os passageiros aqui dentro galera, antes que não comece a chover né. Olha só, quando a gente está sem o câmbio galera, então a gente fizemos aqui uma obra de arte, onde que a gente vai estar controlando aqui a porta do ônibus, o ticket de venda, tudo através do aplicativo. Então a empresa galera, está inovando cara, está inovando. Agora ó, temos até um Android aqui para vocês terem uma ideia galera, você está doido? Vamos embarcar aqui os passageiros então? Por aqui eu vou ter acesso galera, aqui a velocidade do ônibus e para a gente poder estar vendo quantos passageiros tem embarcado e também a temperatura e para a gente poder abrir as portas. Então a tecnologia hoje em dia aqui, está mudando muito para nós cara, você está doido? Eu vou ligar aqui o G27 para vocês verem galera, olha só o meu Android que está aparecendo para vocês nesse exato momento, olha que maneiro. Aqui eu tenho controle de tudo galera, apertando o número 1, olha lá, abre a porta do ônibus, olha que legal. Você está doido, apertando o número 2 aqui ó, 2 e 3 abre a terceira e a quarta porta. Muito legal galera, muito legal. Isso aqui precisa ter o GPS, o GPS do OMSI na verdade né, o Multiplay precisa ter para poder ter essa configuraçãozinha aqui, muito legal. Depois eu vou mostrar aqui um mais detalhe para vocês aí. Vamos dar aqui o itinerário então? Centenorte, Praça do Correio, linha 2182. Pode embarcar aí pessoal, bora, antes que não venha chuva, está faltando aqui 20 minutos para a gente poder estar saindo. 2182, eu poderia colocar aquele código 10 né galera, código 10 fica legal. 2882, não sei se vai aparecer não. Mas beleza, caraca, está com temperatura galera dentro do ônibus de 13 graus cara, você é doido. Está muito frio galera, está muito frio. Vamos adiantar aqui um pouquinho mais o relógio então, para ele estar saindo. 49 Vou colocar aqui 8 horas então. Beleza galera, 8 horas então, prontinho, tudo certinho. Vamos embora aí, partiu. Uma boa viagem para todos nós aí, estamos juntos hein galera. Só espera que meu celular não caia né. Embarcamos então 25 passageiros então galera, não sei se está pegando a gravação, acho que não pega a quantidade de passageiros, mas aí eu vou falando para vocês a quantidade que a gente está aqui dentro do nosso ônibus. A capacidade máxima então, dentro do nosso ônibus galera, é de 135 passageiros, a gente está no horário de pico né, então creio que nosso ônibus vai encher viu cara. Espero que meu celular não caia daqui viu, porque está tremendo é tudo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Estamos em 41 passageiros embarcados, então. Mais uma porta aberta. A terceira porta ficou aberta. A única coisa que poderia mostrar no aplicativo, galera, é qual que é a porta que está aberta, né? Acho que ficava interessante se eles colocassem a cor da porta, né? Ficava bem legal. Ficava bem legal. O Raí fez esse pedido, galera, através do Instagram. Então, se quer fazer um pedido também, você é do Instagram, marca nós lá, beleza? Que você está assistindo esse vídeo aqui e faz o seu pedido através da nossa plataforma do Instagram. Assim como o Raí fez lá, beleza? É só seguir aí, é arroba MatrixGames1. Eita que esse barulhinho aí dá um apito no nosso ouvido, galera do céu. É porque quando você faz um L no ônibus ali, a tanfona, né? Que você está estercendo demais. Por isso que faz esse barulho aí. Para ter meio que um alerta, né? Eita que você está assistindo. Eita que você está assistindo. Eita que você está assistindo. Deixa eu fazer um agradecimento aqui, galera, aos novos membros do nosso canal. Muito obrigado ao Caio, que é o novo membro do nosso canal. O TGP, muito obrigado. João Pedro, o Joilson Lima, o Bruno Rocha e o Japa Games. Muito obrigado a todos vocês. E também tem o Saulo Vieira, também, que é o nosso novo membro aqui do nosso canal. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao canal aí. Muito obrigado por estar ajudando aí, sempre fortalecendo nossos vídeos. Valeu mesmo. Se caso você também se quer se tornar um membro do nosso canal, virar o nosso novo passageiro aqui do canal, basta você ser membro aqui do nosso canal, clicando nesse botãozinho azul, seja membro, beleza? Apenas R$ 1,99, galera, durante 30 dias você é o nosso novo passageiro aqui do nosso canal, beleza? Deixa eu ver, linha 21, 82, a gente vira aqui à esquerda. A gente tá com 13 minutos, galera, de... adiantado, né? Então a gente tem que pisar até um pouco mais no freio, né? Pra gente não chegar muito cedo lá no destino. Quase arranca a minha retrovisão, hein, bichão? Tchau, 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 tchau. Quarenta passageiros embarcados. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Galera, 34 está embarcada ainda Se caso não estiver aparecendo pra vocês Eu vou avisando aí A gente vai direto aqui Caraca, 18 minutos Galera, porque a gente já está adiantado Muita coisa Muita coisa Muita coisa Já estamos chegando já, galera? A gente passou na região do Brás ou a gente vai passar na região do Brás agora? Deixa eu ver Acho que a gente vai passar na região do Brás agora, galera É, 2182 a gente vira aqui Uma região que tem bastante comércios aqui em São Paulo Região central aí, cara É muito grande aqui a região O trânsito aqui é insuportável Aqui no jogo aqui está mamão, está tranquilo É trânsito de carro, trânsito de pessoas É ônibus demais que passa aqui nessa avenida aqui, cara Isso é doido Para estar desse jeito que é só durante a madrugada E olha lá ainda É, é um pouco mais Ah, eu vou te samba aí, beira. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.